E aí o Sávio de novo, outra vez carregou a bola, pedalou, entrou na área e levou para o Pé Canhoto na hora da finalização. Agora ele passou, hein? Foi para cima, 16 anos. Domina o Keno, joga para a área, vem a bola, viajando, Sávio de primeira, Tadeu! Segurou, olhou para a área, tentou jogar por cima para o Nathan, passou para o Johan, Sávio! Torou, Tadeu! Manda a bola para fora de novo, o duelo sabe, Tadeu! Cinco jogadores na frente da área, na sua primeira linha, né? Sacha tentou o domínio, não conseguiu. Jair, estava cercado Jair, a bola ficou com o David Duarte. Keno tomou, agora a defesa está desarrumada, Keno bateu! Para fora com desvio a escanteio! Vai para cima, boa jogada na área para o Sacha, tentou passar pelo goleiro, é pênalti! Pênalti para o Atlético! E lá vai ele, para a bola, correu o Keno, com paradinha, bateu! Gol! Do Atlético! Agora quem tenta conter o Keno é o David Duarte. Keno, na velocidade, parou, segurou, cruzou. Na área, Nathan! Gol! Mais um! Do Galo, líder do campeonato! Na movimentação perfeita do Nathan! Lá na esquerda, a bola com o Rafael Moura. Vai jogar para a área, viajou, o toque de cabeça do Juan Pintado. Com o Alan, vai bater dali de fora da área, o tijolo sobrou com o Hever na área, tenta bater, explode no Tadeu! E nada do Bandeirinha levantar a bandeira não, hein? E estava valendo tudo! Está valendo com o Caju! Limpou! A Arana ficou com ela! Tenta o drible! A sobra! Alan! Para fora, pela linha de fundo, a bola esquerda do goleiro Tadeu! Outra vez o Atlético tenta se aplicar na marcação! Rafael Moura para a defesa do Everson! Se os fatos mostarem que precisa! Olha a batida do Igor Rabelo! Arana! Keno! Fábio Santos, de letra, para o Keno! Entrou na área, levou para o pé direito, bateu na trave! Já estamos com 46 minutos e a bola está com o Keno, que vai embora pela esquerda! Lá vai o Keno, rapidíssimo, tocou para trás! Marrone ajeitou, tenta bater! Vai tentar de novo! Gol! Do Atlético, líder do campeonato! No cochilo da defesa! Já recebeu na direita, jogou para a área! Sobrou! Arana! Defendeu o Tadeu, o Keno tenta bater! Tadeu de novo, aí no Keno, na luta pela bola! Está valendo até que respira a defesa do Goiás! Duas defesaças do Tadeu!